Olá pessoal, aqui é o Marcos Souza, sou palestrante, consultor e conferencista internacional. Resolvi parar hoje um momento porque eu tenho postado ultimamente alguns vídeos sobre quando o cliente fala que o seu preço está caro e apontando algumas respostas. E recentemente eu postei um artigo com mais de 10 respostas para quando o seu cliente falar que o seu preço está caro. E eu quero dar aqui uma 11ª resposta, uma dica extraordinária para você que me acompanha aí pelo YouTube. Muitas vezes o seu cliente fala para você que tem um concorrente com um preço menor que o seu. Digamos que você venda o seu produto por R$ 1.000 e ele chega e fala que tem um concorrente que vende por R$ 800. A grande pergunta que todos os vendedores se fazem e normalmente os vendedores sentem uma pressão em baixar o preço ou pedir ao gerente um desconto ou fazer uma condição melhor. Mas os vendedores extraordinários pensam da seguinte forma, do seguinte modo. Se você tem um produto que é R$ 1.000 e o teu cliente chega com uma oferta de um concorrente de R$ 800, você como extraordinário tem que vender o quê? Vender um produto, vender a diferença de R$ 200. Você não precisa vender mais R$ 1.000. Cabe a você agora mostrar que o cliente tem e deve desembolsar mais R$ 200. Cabe a você mostrar o valor, mostrar os benefícios, o que o produto faz, as vantagens competitivas, o que você fará e o que a sua empresa fará que mereça os R$ 200. Não se preocupe mais em vender o produto de R$ 1.000. Se preocupe agora em vender R$ 200. Sabe por quê? Porque R$ 800 já foi vendido pelo seu concorrente. Você continua do ponto onde ele parou. Esse é um pensamento de um vendedor extraordinário. Esse é um pensamento de quem consegue vender mais, oferecendo mais e fazendo algo mais além. Um vendedor extraordinário é aquele vendedor que faz coisas extras que os ordinários não fazem. É aquele vendedor fora de série. É aquele vendedor além do comum, além do usual. Essa é a dica minha que eu deixo para você. Estou aqui no Panamá, caminho até Salvador. Então fica aí a dica para você. Grande abraço e até o próximo vídeo.